Hoje vamos verificar como ocultar os seus seguidores no Instagram. Para isso, inicialmente você vai abrir o seu aplicativo e entrar diretamente no seu perfil. Aqui basta qualquer pessoa clicar em cima dos seguidores, qualquer um que entrar no seu perfil consegue ver quais são as pessoas que te seguem. Basta clicar aqui e já vai logo abrir essa lista, e essa lista aparece para todos. Se você não quer que as pessoas vejam quem são os seus seguidores, basta você clicar nesses três risquinhos de cima, rolar essa página, clicar em privacidade da conta e tornar a conta privada. Aqui não é possível porque essa minha conta é uma conta empresarial, e contas empresariais não podem ser privadas pelos direitos do Instagram, mas com a sua conta pessoal normal você vai conseguir privar, e aí somente pessoas que te seguem vão conseguir ver quem são os seus seguidores. É bem simples e muito fácil.